E aí, moçada, quiabo, coisa linda Quem gosta de um quiabinho, afogadinho, com carninha moída E aí, galera, boa tarde a todos Estamos aqui com o nosso amigo Júlio Júlio Ferreira Jupi, é isso? Eu consegui aqui mais um, uma pessoa aí, gente boa, humilde demais Que conseguiu aí marcar com ele O cara trabalha demais E fazer um bate-papo Então o bate-papo de hoje é com o meu amigo Júlio Conhecido Júlio Motoqueiro Aqui de Piaus aqui Beleza? Então eu vou... Nós vamos trocar uma ideia aí, sadia Perguntar algumas coisas pra ele aí Tem muita história, muitas ideias boas E no decorrer da entrevista com ele aí, vai falando aí Aqui não tem nada de rascunha, aqui é tudo improvisado Olha pra vocês verem, ó Onde nós estamos Nós estamos debaixo de uma parreira de chuchu aqui Aqui o Júlio tem uma plantação Pequena, mas ele tem de pitaia É o Onze Morão Onze Morão E é onde nós... Falei, não Júlio, não esquenta com lugar não Com nós não tem dessa não Vou mostrar eu aqui pra vocês aqui, ó Beleza? Colocamos uma tábua aqui Uma cadeira mais ou menos aqui O Júlio sentou em cima do latão E o bate-papo nosso vai ser assim Extremamente na humildade, na simplicidade Que é mais importante É ser verdadeiro Aqui não tem nada inventado Não tem nada forçado Então O bate-papo de hoje é com meu amigo Júlio Juppi Vou organizar aqui a câmera aqui, ó Pra ficar uma imagem bem legal Beleza Júlio Primeiramente, muito obrigado Por você ter aceitado Esse bate-papo Sei que você é uma pessoa simples Igual eu Humilde Gente boa demais E nós se conhece a vida toda, né? Trouxe cento anos É Eu quero começar assim É... Aonde que você nasceu? É... Qual sua idade? Pro povo saber quem realmente é o Júlio Nasci aqui na cidade de Presidente Alci mesmo Em 1981, né? Hoje eu tenho 41 anos É... Eu vivi sempre aqui, ó A maioria do tempo morando em fazenda, em sítio, né? E agora moro na cidade e no sítio ao mesmo tempo Às vezes tô aqui, às vezes tô lá Trabalho assim na agricultura, na roça, né? Em vários... Então você nasceu no sítio? Isso Qual sítio foi, Júlio? Na época era sítio do meu pai mesmo Meu pai morava lá, era sítio próprio, né? Aonde que era o nome dele? É sítio Pé de Galinha É ao lado do sítio do meu vô, agora Jupi, lá, né? É perto do Rio Feio, lá É perto do Rio Aguapei Isso Lá no fundão, lá É, até hoje ainda só tem o sítio da família Jupi, né? E da família Ferreira, né? Que é o pai do meu pai, ele vendeu na época Mas hoje eu ainda vou lá no meu tio São em quantos irmãos? São em três irmãos É eu, um irmão e uma irmã Tudo nascido e criado no sítio, sempre na roça É, sempre na roça Eu vou interrogar você um pouquinho aqui Moçada, rapidinho interrogar Eu falei, Júlio, vamos fazer um bate-papo ali onde tá suas coisas plantadas Ele falou assim pra mim, nossa, mas tá tudo sujo lá, não deu tempo de limpar E eu liguei pra ele agora e falou, posso subir aí? Então, se vocês repararem aí que tá um pouco de capim, um pouco de sujeira É porque foi meio assim, peguei ele meio de surpresa É, muita chuvarada agora Chuvarada, se eu falo Se eu falo pra ele que eu ia vir uns dias antes Ele tem certeza que isso aqui tava tudo limpinho É, peguei de surpresa É isso aí Ó, trovão, ó Falou em chuva, ó trovão É, vamos continuar aqui, senão a gente vai moer Isso Júlio, hoje, pra moçada entender melhor É... O que que você faz hoje? É, hoje eu faço serviços gerais, né? É, faço bico assim, ó Igual... Há pouco tempo eu comecei a plantar, né? Plantar... Antes eu plantava horta, né? Mexia com horta Só que eu vi que não era o caminho, meu Então eu dei uma parada com horta Tô agora plantando pitaia, né? Que é... Agora que eu apaixonei por pitaia Desde 2019 Eu comecei a plantar esse pouquinho, ó Essa parreira que tem três anos, né? Três anos e pouco Três anos É, e as outras, elas são mais recentes Que eu tenho lá no sítio da família Jupi, né? Que... Tem quantos pia lá que você planta? Lá tem 204 204 Inclusive tem... A metade mais ou menos já tá produzindo Inclusive tem pitaia madura agora Nesse momento Até o Tôzinho vai mostrar, né? Vai editar, vai mostrar uma parte aí É, você gravou lá, né? Como nós não conseguem lá? É, hoje dia... Dia 16 de fevereiro Isso Aí... A estrada tá ruim Um barro feio lá Então uma hora também nós vai lá Fazer um vídeo lá Isso Você tem mais o que plantado lá? É, além de pitaia Eu tenho quiabo Então a área que eu tenho lá Que eu cerquei pra me plantar É... Acho que dá uns mil e poucos metros quadrados Aí eu pranto a pitaia E pranto... Um pouquinho de quiabo só Chego a colher, acho que uns... Uns 15 quilos cada catada Três vezes na semana 15, 30, 40 quilos por semana E aí eu pranto feijão também No meio da rua de pitaia Porque a pitaia você planta assim, ó As ruas de 3 metros uma da outra E pode plantar feijão nos primeiros dois anos Que aí ela não tá muito enraizada Então já tem colhido bastante feijão lá E depois eu plantei quiabo Agora que tá muita chuva Não pode plantar feijão Prantei quiabo, giló, abóbora E... Na hora que parar a chuva Vou plantar uns pés de melancia Sempre eu planto alguma coisinha assim Machixe, né? Então... Sempre quando eu vou lá Eu tenho alguma coisa pra trazer E... Cuido bem Porque é uma área pequena que eu planto assim Então dá pra cuidar bem E é isso aí Lá é do seu tio? É, do meu tio Da família Da família Da família Jupi, né? Aí ele cedeu um espaço pra você É, deu um espaço E você planta e você... É onde você tira uma renda Isso, ali eu consegui tirar uma renda Eu tô começando há pouco tempo agora Aí eu tenho intenção dali Com aquelas pitaia Eu quero... Assim, tirar uma renda com aquelas pitaia E ir mais pra frente Eu tenho um plano De... Com aquelas pitaia que eu tenho ali Eu vou fazer muda E fazer um plantio enorme de pitaia Um plantio convencional, né? Aquilo ali é tipo pra vender na cidade Criar uma experiência É, pra fazer experiência E pra formar mudas ali Ali Porque hoje você vai comprar uma muda Aí de fora Aí é... Dez, quinze reais Tem muda até de trinta reais De pitaia Bem boa mesmo Produtivo Aí eu tendo as mudas ali Se eu fazer um plantiozão enorme Convencional assim Pra mercado Aí eu já vou ter as mudas lá E depois se eu conseguir umas mudas mais caras Aquelas mudas lá servem de cavalo, né? Cavalo de... De enxerto, né? Uhum Aí eu... Então hoje o que você mais gosta De... 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 De plantar de todas essas coisas É a pitaia É a pitaia É... É... Cortando-se rapidinho Por que... O que que te chamou Tanta atenção Que te plantar a pitaia, Júlio? Eu morei num sítio Aqui próximo Aí tinha um plantiozinho De vinte e seis morão De pitaia Aí eu fui vendo aquilo ali Fui vendo que quase ninguém tem por aqui, né? E é uma fruta boa, saudável Tem uma aí que você tirou, né? Mostra aí, pá É, tem uma aqui, ó Inclusive é da parreira aqui, ó Ela já produziu bastante Tá cheia de flores aqui Depois a gente vai comer essa aí? É, depois vocês... Aham Eu já tô enjoado Já comi bastante Depois a gente vai comer, é? Essa aqui chega aproximadamente Quinhentos gramas Quinhentos gramas Quatrocentos gramas Por aí Mas eu cheguei Colhei já de setecentos gramas Uhum Não é que ela tá começando agora Tá pouco enraizado Então, o... O prantiu da pitaia Te chamou atenção Num lugar que você foi trabalhar E tinha uma plantaçãozinha lá Aí você foi pegando gosto É, eu tava cuidando dela lá Eu fui vendo como é que planta Como é que cuida Como é que ela produz Aí eu fui... Aí eu comecei a plantar essas aqui, ó Que tá com três anos e pouco Aí eu fui gostando, né? Aí fui expandindo Eu fui e plantei lá no meu tio E lá onde tá os duzentos e poucos pés, né? Que é o... No início Foi aqui Lá eu tô dando continuidade Mas espero mais pra frente também Produzir, plantar mais... Maior plantio Mais próximo da cidade Que lá é muito longe, né? São nove quilômetros E eu não tô bem preparado ainda Aham Mas eu quero... Tá lutando na vida, né, Júlio? É Tá lutando Preparar antes pra... Vou arrendar uma pedaço de terra aqui Se Deus quiser Ou meiar com alguém Eu quero fazer um plantio maior Bem alinhado Pensar grande, né, Júlio? É, pensar grande Se a pessoa não pensar grande A pessoa não anda É, projeto E planejamento E planejamento, exatamente É isso aí É... E a pitai, ela só tem um jeito? Ela parece que tem umas que é branca dentro As outras são vermelhas Ah Quantas variedades ela tem, Júlio? Você sabe? Ah, tem mais de cinquenta Mais de cem variedades Verdade? Só que aí tem as pitaias branca e vermelha, né Polpa branca e polpa vermelha E tem polpa rosa E tem a casca Igual essa aqui, ó Ela é casca rosa, né Meia vermelha Casca rosa E tem a casca amarela, né Só que essa aqui é casca rosa, né E polpa branca Aí tem a casca rosa e polpa vermelha E a da casca amarela é a polpa branca Olha que legal, rapaz É E tem vários tamanhos, né Tem a amarela colombiana Que tem espinho na casca aqui Tem a amarela paloura do Equador Que ela é pequenininha A colombiana é pequenininha Que legal, mano Amarela golden de Israel Que ela fica maior do que essa aqui Ela chega a dar até um quilo Ela é casca amarela e polpa branca Que é docinha E vários outros tipos de amarela Amarela Isis Isis gold da Austrália Eu tenho Júlio, como que você sabe de tudo isso daí? Eu pesquiso no YouTube Faz tempo que eu venho assistindo o vídeo Eu vou me inteirando com as pessoas também que plantam Tem muitos Eu tenho um grupo Partido do grupo Que só mexe com pitaya Que legal, rapaz Então vamos resumir aqui Deus vai te abençoar Já está te abençoando Você é um cara guerreiro que luta Você está lutando para ser um grande produtor da pitaya É isso Essa é a sua intenção Você criou essa meta É para continuar e mostrar para os outros E incentivar alguém também que venha gostar disso Eu já me interessei muito, viu? Eu vou ter muda também Mas daqui a um dia eu já vou ter bastante muda Eu dou instrução tudo de como fazer Eu já me especializei bastante Eu venho me especializando mais Sobre o preparo de solo, adubo, esterco É tudo simples Não vai muita coisa E não vai produto químico Ô, Júlio Cortar você de novo mais um pouquinho Vamos aproveitar já então Eu não sabia que você entendia tanto assim de pitaya Eu sabia que você gostava muito de mexer É planta ou fruta? Plantação, é frutífera Frutífera A pitaya Então vamos Vou deixar aqui, ó Se alguém quiser Perguntar Mandar alguma mensagem Ou quiser tirar alguma dúvida Com o nosso amigo Júlio aqui Fala o número do seu celular aqui Pra galera se quiser perguntar Você lembra? Celular e zap, eu lembro Pode falar aí que a gente vai pôr aqui O DDD 14 é 998-89-5960 Presidente Alves aqui Maravilha Então o Júlio passou aí Se alguém tiver interesse E alguma dúvida Sobre plantar e cuidar da pitaya O Júlio tá aqui Tá começando também, né? É Mas tá aprofundando na... É, tô aprofundando nos estudos E cada dia mais vou aprender Tô aprendendo mais e... E outra coisa A sua plantação tá aí, ó Tudo florida Tem lá 200 e poucos pés Você colhe Entendeu? Então você já tá... Plantou e já tá colhendo Então você já sabe Já tá no caminho certo, entendeu? É, uma coisa que eu aprendi É fazer enxerto nas mudas Com o cavalo da pitaya branca E da vermelha da Costa Rica Ela é a melhor que tem Que ela enraiza muito, né? E ela serve de cavalo Pra outras pitaya Tem outras que não desenvolve muito sozinha Pé franco, né? Então ela no cavalo ali Ela vai com uma beleza Eu fiz e deu... A maioria dos enxertos que eu fiz Deu certo Praticamente 90% dos enxertos Que legal, rapaz Eu tenho até ali no canteirinho As mudas enxertadas E dá pra ver, assim, ó Ela brotou normal E da hora O que, assim, é Qual que... Ela tem algum cuidado especial? Assim, ela não pode ser plantada Muito profunda no solo E tem que plantar ela Por exemplo, pode plantar ela no canteiro lá No canteiro, a hora que ela tá enraizando A hora que ela tá brotando Tira ela de lá e muda na estaca Ou palanque, né? Ou mourão É... Existem vários jeitos de fazer a parreira Espaldeira, né? Em forma de espaldeira Ou em forma de... Assim, igual a que eu fiz na espaldeira Que eu plantei bem perto do outro Você pode deixar um espaço assim Pra plantar em pedra individual Tem gente que coloca um pneu em cima Assim, ó Em cada pé no palanque Então, eu vi plantação já Que eles colocam o mourão E em cima eles fazem que nem uma cruz Uma madeira, né? Isso, é É pra ela sentar em cima ali É, e coloca um pneu Ela roda Ali tem a poda Poda de limitação A gente poda ela A hora que ela chega quase na altura do mourão Aí ela sorta os brotos pra cá Três ou mais galhos E vai engaiando Mas tem gente que não poda, não Tem gente que deixa o galho virar assim A hora que ele vira Ele vai sortando o galho É, eu vi hoje também Foi até hoje que eu vi Sem querer eu vi no Eu vi no Tik Tok Um cara aqui que também é produtor de pitai Ele planta e cole Ele tava cortando com a tesoura a flor Nossa Isso daí você já fez? Não, eu vi, eu aprendi também Que assim, ó Depois que essa flor aqui Ela ainda tá recente, ó Depois que fica a pitainha Que essa flor aqui, ela Então ele cortou bem aqui, ó Então é Ele falou que ajuda ela A sortar o fruto mais rápido Isso, é isso mesmo Ela cicatrizar Porque igual aqui não Aquela ainda vai demorar uns dois dias Ela vai começar a apodrecer aqui, ó Aí você vem aqui e puxa aqui, ó Ah Isso aqui se deixar ela apodrecer Com a chuva, começa a cair água aqui Junta Junta fungo, né E o fungo pode danificar o fruto Andar pro lado do fruto É Legal, Júlio É bom Então é isso aí, moçada O Júlio aí passou um pouquinho Da sua experiência, né Com o plantio da pitaia Mas você planta Várias coisas, né Júlio? Você já mexeu com várias coisas Inclusive horta Mexi muito com horta Outro segredo também da pitaia Você pode plantar ela aqui, ó O cradoide Aqui O que é isso, o cradoide? O cradoide é a muda É isso aqui, ó Ah Isso é uma muda? É uma muda Ela tem que ter pelo menos uns Trinta centímetros, quarenta centímetros Aí você planta ela aqui Não pode ser muito funda Ela tem que ficar na superfície da terra Pra ela sortar raiz na superfície Tampar ela muito assim Ela Afoga Fica com dificuldade pra enraizar Bem na superfície da terra Ah, entendi Interessante, rapaz É perto do morão Aí você vê As raízes dela vai abraçando tudo O morão Ela vai se vindo pra cima, né Ela enraiza lá no chão Depois vai sortando raiz no morão Ela sorta a raiz no morão Depois a raiz desce aqui Vai lá na terra As raízes Raízes secundárias, né Que fala E essas raízes ajudam Ela reforçar mais Muito legal Muito interessante Pra quem tem curiosidade, né E gosta da fruta pitaia E o Júlio tá aí É Pai, que legal, cara Tem mais um detalhe também Que agora eu lembrei As flores Igual Existe uma pitaia branca comum Essas aqui é tudo branca, ó Tem uma que é branca comum E tem a branca alto fértil Só que aqui, ó Tem a branca comum e alto fértil Só que eu acho que a maioria é alto fértil Alto fértil é assim É, as abelhas polinizam ela ali Ah E às vezes a abelha nem poliniza Se não tiver abelha Ela própria Ela se poliniza sozinha Ela cai aqui Ela fica durante Acho que 24 horas O pólen Lá ela se poliniza É Alto fértil, alto polinizável E tem a estéreo Que ela não poliniza Tem que Vamos supor Se plantar uma pitaia Que ela é branca estéreo Ela Você tem que ir lá no dedo De polinizar no dedo Igual Vamos supor Mais ou menos Igual maracujá Flor de maracujá Igual maracujá Passa a mão na flor É Passar de uma para a outra É isso? É, de uma para a outra Do mesmo pé Ou de outra Que tem pó De outra alto fértil Para aquela De uma para a outra É assim, tem segredo Tem pessoas que já me falaram Que plantam a pitaia branca lá Ela dá flor e não dá pitaia E às vezes é porque não tem abelha E às vezes eu não me especializei bem direito Tem uma que eu acho que mesmo polinizando Ela não segura a flor Tem que pegar o pólen de outra pitaia De outra pitaia Para pôr naquela De outra flor de pitaia Para pôr naquela ali Porque eu acho que ela não Tem uma espécie que não dá pólen Dá bem pouco, né? Legal, Júlio Muito legal mesmo Vamos Aí, peraí Tem também Essas que não precisa polinizar Vermelha Costa Rica também, né? Que é a mesma roxa do Pará Essas mais comum Que tem por aqui vermelha Que eu tenho lá no sítio Ela é totalmente alto fértil, né? Você não precisa polinizar nada Mas se a casa A pessoa quiser polinizar Fazer a polinização Com a da branca Daquela vermelha Assim, ó Fazer a polinização cruzada Que chama Os frutos saem maiores Saem bem grandão Ela Dá os frutos grandão Tanto a branca Como a vermelha Dá os frutos grandão De quase um quilo Aham Que legal, Júlio Muito legal Depois o Júlio vai mandar aqui Para mim Os outros vídeos Que ele tem no celular, né? Eu vou editar E colocar junto Com esse bate-papo aqui Para você entender melhor O fruto Vai ver a florada Aqui aberta É, o fruto colhido Tudo bonitinho E também um detalhe Igual quando ela abriu flor Igual ela abriu flor ontem De ontem Ontem de manhã Eu estava com as flores Tudo abertas E ela demora um mês Para o fruto estar maduro Para estar igual isso aqui, ó Demora um mês A trinta e cinco dias De trinta e dois A trinta e cinco dias Então o segredo também É assim que ela Começa a vermelhar Você tem que deixar Ela ainda uns cinco dias Para ela ficar bem Vermelhinha Para ela ficar doce Se assim que ela Começar a vermelhar Você colher ela E falar Ah, vou colocar para madurar Não Não, não pode fazer isso não Porque ela não madura não Ela é um Tirou do pé Ela não é uma fruta Clima-terma Fruta clima-terma É o abacate A banana Que você pode colher de vez Essa aqui Nossa, tem que colher Bem madurinha no pé Você tem um tempo Uns dias certinho Para colher ela, Júlio? É, eu conto Quantos dias? É de trinta e dois A trinta e cinco dias Pode colher com trinta dias Essa aqui está com trinta dias Mas ela Ela não fica bem doce Ela dá a sensação Que ela está um pouco Meio salgada Ela fica doce Mas para ela ficar bem docinha Uns trinta e dois A trinta e cinco Então vamos deixar certo aqui Depois que você planta A pitai no solo Primeiro plantio Quanto tempo vai exato Para colher o fruto Ela crescer Soltar as ramas As flores E dar o fruto No ponto certo Você lembra? Aí vai depender Da época do ano Por exemplo Você plantou Agora no início do ano A muda ali Tem um segredo também Você tem que tirar a muda De um pé de pitai Que já produziu pitai Não adianta você pegar De um pé de pitai Que não produziu Que ele Ele demora mais Para produzir Vai demorar Então o pé que já produziu Você põe a muda lá Vamos supor Você plantou agora No início do ano No final do ano Você já está colhendo pitai Primeira colheita Ela vai dar pouquinho Ela vai dar de Quatro, cinco pitai Porque ela demora Oito meses A um ano Para dar pitai Esse é o tempo Agora se plantar em junho Por exemplo No tempo do frio Você planta em junho Até dezembro Ela vai demorar Seis meses Pode ser que ela dê pitai Ainda com oito meses A um ano Ela vai dar pouquinho Ou ela vai se formar No tempo da chuvarada Ela vai se formar Mas ela vai dar sempre No mês de novembro Ela vai florar No mês de novembro No mês de dezembro E janeiro Dezembro, janeiro Já começa a colher Mas é oito meses A um ano Para ela começar a produzir pitai E ela começa a produzir Aqui na região sudeste Onde nós estamos Ela começa a madurar De dezembro Até abril Ela começa a florar Em novembro Esse ano ela atrasou Às vezes ela atrasa Mas é de novembro Ao mês de abril Que é a época Que a gente colhe Aqui no sudeste Aqui no estado de São Paulo Por aqui Essa região norte Também ela começa a madurar Lá do norte Do Pará No Pará Que tem muito plantio De pitai Do norte Ela vem amadurando No mês de julho Ela começa a madurar No norte Ela vai descendo Para Bahia Minas Gerais Aqui em São Paulo Por aqui Ela vai começar a madurar Em novembro Não, em dezembro Por aí Lá da flor em novembro Ô Júlio Não, maravilha Maravilha Vamos Vamos dar uns picos Aqui no gru E não ficar muito grande Tá Isso É para o moçado Entender melhor Quem que é o Júlio Hoje que ele produz Então hoje você produz pitai Então já está aqui explicado Está bem falado aqui Agora eu quero que você fale Um pouco para mim De outros lugares Que você já morou Aqui na região Sítio Eu quero que você diga assim Vamos mudar um pouco O perfil Que dá Mas eu quero que você fale assim Alguns casos Que aconteceu Eu sei que você é um cara Bem andado Aqui na região Entendeu Entendeu Então já deve ter acontecido Muito Até na conversão Um pouquinho antes Deve ter acontecido Muitas coisas Engraçadas E eu quero que você Se você lembra Você contar para nós aqui Para nós Mudar um pouco aqui O perfil do bate-papo Eu quero que você conta Aquela história Que você foi curar o boi Eu moro em vários lugares Inclusive eu fui morar sozinho E eu tinha 21 anos Na época Hoje eu tenho 41 Eu tinha 21 anos Fui morar sozinho Me aventurar Trabalhar E num sítio que eu morei Tinha um gado lá Inclusive eu olhava o gado Só que tinha uma pessoa Que cuidava do gado Mas morava aqui na cidade E ia uma vez por semana lá Então eu cuidava um pouquinho Só olhava, contava E às vezes precisava fazer alguma coisa Porque até nem celular tinha Precisava fazer alguma coisa Alguma emergência Eu mesmo que fazia Aí eu fazia do meu jeito Que não era a minha área Isso aí Você se virava do seu jeito? Eu se virava Como é que você curou o boi lá? Pra trazer o gado em cima Não tinha mangueira Mangueira era ruim Eu pegava e Levava o sal lá Onde eles estavam lá E vinha chamando Eles vinham por causa do sal E um certo dia Tinha um touro Um touro meio brabo Que ia conseguir segurar Eu sozinho Sozinho ia conseguir segurar Um touro daqui Pra curar a bicheira Só que a bicheira dele Era aqui perto do cupim Era nas costas Aí eu pensei E improvisei um jeito lá Aí eles estavam loucos Falando esse sal O gado gosta, né Júlio? É Aí você teve uma ideia Vamos falar a cerda Você teve na sua mente Você falou Eu tenho uma ideia É Porque você sozinho Como é que você vai Sem cavalo Sem uma corda Sei nada Como é que você vai curar Um monstro daqui lá De um boizão brabo Mangueira não tinha Aí você falou Bom, eles gostam de sal É Você teve uma ideia E aí Júlio? Continua A bicheira era nas costas Aí eu peguei um coxo lá Que tinha lá Rastei pra debaixo de um pé de manga Um pé de manga grandão E coloquei lá E os galhos da manga Era baixo assim Descia até Embaixo assim Eu coloquei certinho Do ponto onde os vacas Iam lamber o sal Aí coloquei o sal lá Na reta do galho embaixo E subi no pé de manga Que ele mata a bicheira Que despeja assim O ocidental lá É Aquele amarelinho Mas deu certinho rapaz O touro começou A lamber o sal ali E as vacas lamber o sal Eu fui descendo No lugar da manga Cheguei pertinho assim E despejei dentro da bicheira Assim ó Certinho Júlio O touro não sentiu Nem sentiu Ainda deu tempo De eu ir com um pauzinho Lá e cutucar assim ó Cutuquei Cutuquei Mexi E despejei Depois que o touro percebeu E saiu Já tava pronto o serviço Rapaz Que ideia genial hein Júlio Ficou matadinho os bichos E lá lambendo o sal Você de cima do galho É Despejei lá Ficou na mesma reta quase Aí mexi lá E deu tudo certo Se quisesse fazer mais coisa Ele dava fazer É Esse aí Se virando né Júlio Tem que se virar né É A ideia sua foi boa demais Genial Tem tantas outras histórias Que se a gente for falar É muita coisa É Resumir mais ou menos É Vamos Conta mais uma Júlio Pra nós Você lembra aí Uma história engraçada Que aconteceu com você O tempo tá O tempo tá meio mudado Rapaz Tá dando cada trovão aqui Mas vamos ver É Não sei se vocês vão conseguir ver Não dá pra ver Mas E aí Júlio Já teve história Já teve vez de eu estar dormindo Ah lembrei da história Ainda bem que foi rápido Isso Júlio Tava morando uma casa Ela era de tábua né Casa de tábua E era de madrugada rapaz Eu tinha Dois gatinhos né Duas gatinhas né Elas dormiam dentro da casa Só que nunca essas gatas dormiam Morava só assim Júlio? É Morava só assim Qual fazenda Você lembra qual era? Primavera Recanto primavera Aí Uma certa noite de madrugada Eu acordei Acordei com a gatinha Veio e pulou em cima Do meu Da minha cama Assim Acordou eu né E nisso eu acordei Escutei um barulho Soprando Põe um chieiro Lá pro lado da cozinha Madrugada Madrugada Eu achei que fosse a geladeira Que tinha sortado o gás Algum barulho Que na geladeira lá né Eu pensei Puxa que que é isso A gata veio Acordou eu Quer dizer A gata veio avisar você Quer dizer É avisar Eu peguei Acendi a luz Fui ver lá perto da geladeira Atrás da geladeira A outra gata Já tava assim Se armando assim Pra pegar a cascavel Uma baita de uma cascavel Enrolada ali Batendo o guiso Aquele barulho Pensando que era um gás Algum vazamento de gás Assim E nisso Aquela gata Que foi me acordar A cascavel já tinha picado Ela próxima a orelha Tava sangrando E no outro dia Que amanheceu o dia A gata já tava morta Aí eu fui lá E toquei a gata Toquei a outra gata E peguei a cascavel Coloquei dentro de um bard Lá e tampei o bard Coloquei lá pra fora Falei amanhã No outro dia Cedo eu resolvo Esse problema da cascavel Aí Ixi Rapaz Já Vamos levantar um pouquinho Júlio Vamos ali na frente Pra nós mostrar Tá vindo um vento ali Pra nós mostrar A tempestade Que tá vindo aí moçada Nós vai ter que ir Nós vai continuar Até no que der né Júlio Já aproveita Mostra um pouquinho As flores Aqui ó Olha aí moçada Olha lá do arco também É Ó Dá uma olhada pra lá moçada Pra vocês verem que nós não tá Olha aí Olha lá o tempo Começou trovejar fora Nós tá aqui no bate-papo Com o meu amigo Júlio Vamos ver se dá um ângulo melhor Aqui as pitai Olha aí ó Olha a coisa linda Vou mostrar o arco também É Aqui ó Mostrar aqui ó Aí ó Aí a plantação É pitai Olha dá uma olhada O tempo que tá vindo aí de ventania Olha aí Acho que nós vai ter que Vamos continuar lá na varanda Da sua casa Não tem problema? Não tem problema não Então beleza Vamos lá moçada Vamos lá Já nós volta aí O trem fechou aí ó Olha que chuva que tá vindo aí ó Então nós vai ter que Dar uma paradinha Se não sai daí não Nós vai continuar Esses bate-papo engraçado Com o Júlio aí E já contou coisa séria Agora vai dar um pouco de risada Vamos lá na Na varanda da casa dele Aí moçada Vamos continuar O nosso bate-papo aqui Com o Júlio Na varanda da casa dele aqui Lá onde nós tava Lá o Trovão Um raio pra todo lado E nós vai as outras lá Beleza? Vamos escutar Nossas histórias aí Engraçada do Júlio aí Quanto da Como é que foi da melancia lá Que você plantou lá Ah sim Na época eu fui me aventurar Em plantar Fazer um plantio de melancia Eu combinei com o dono da terra De Ameida Ele Ajudou nos produtos Nas sementes Isso foi em 2007 Eu havia trabalhado Plantando melancia Cuidando Eu falei Ah, acho que esse negócio Dá dinheiro O dono da terra O dono da melancia Falou que comprava Aí Eu combinei com o dono da terra Eu vi que era fácil Não tinha muita dificuldade Passava Eu falei Eu plantar um tanto Que eu consigo pulverizar Na bomba costal E consigo carpir Zéu lá Limpar E pra dar uns frutos grandes Boa qualidade Para o comprador comprar Olha lá Se der um caminhão Não é busco não Eu plantei Três mil pés Na época Em 2007 Você estava sozinho Sozinho E plantei numa época Sem irrigação No meio de setembro 2007 Não é que deu certa coisa Deu certo por enquanto Assim, ó Num ponto de vista Eu comecei Plantei com esterco de galinha E super simples Numa terra Era virgem Num lugar que era pasta Lugar que era pasta E choveu no tempo certo Não precisei fazer irrigação Passei os produtos lá E deu tudo certo Com três meses Antes de três meses Já começou a dar melancia Aquelas melancia Bonitas grandonas Que é enorme Aí Na época O plantador Que ia comprar Essas melancia Ele já tinha plantado Uma safra de melancia Que deu tanta melancia Que não estava tendo Onde ele entregar Melancia Então ficou meio Empatado As próprias melancia Dele ele estava doando Estava deixando perder Na roça E Eu lá Com aquele monte de melancia Também Dava mais de um caminhão Eu calculei Uns 25 toneladas Que deu Isso foi em 2007 E aí Eu não tinha feito contrato Com o comprador da melancia Eu não tinha feito contrato Então Ele não Teve como ele comprar Minha melancia E eu com aquele monte De melancia O que que eu ia fazer Eu consegui Alguns que fossem lá Comprar Caminhão Algum dono de mercado Um de galha Outro de pirajuí Comprar um pouco Aqui na cidade Eu vendi um pouco Também Só que Na época Começou a chover Era mês de dezembro 2007 A estrada era ruim Era ruim Para ir lá Aí outro dia Eu falei Que dava de graça Melancia Liguei para um par de pessoas E ninguém foi lá Porque era feio de barro Alamo Nossa Os maquinários Estavam fazendo curva de nível Lá na estrada Que vai para lá E não Nem de graça Não tinha como as pessoas Eu tenho um amigo meu Um amigo meu Foi lá com o Fusquinha Acredito que ele chegou lá perto Ele foi fazer uma manobra Com o Fusquinha O Fusquinha caiu dentro do buracão Ficou de bico para cima Lançado de melancia Não Ele estava chegando lá Na hora dele chegar lá Ficou de bico para cima Teve que o trator ir lá Arrastar Para tirar dentro do buraco Aí As coisas É Eu consegui fazer Que uns 2.500 de melancia Só Vendi um pouquinho Para aqui na cidade Tragou o resto O resto Sabe o que eu fiz Eu abri a porteira Para o gado entrar lá E O gado foi Bateu com o meu mato Que tinha no meio Da melancia Piso de alheador Piso tudo Piso tudo A hora que acabou o mato O gado aprendeu a morder A melancia E comer a melancia Era um gado nelor O gado foi comendo a melancia Assim Deixando os outros Assim O focinho do gado Ficou vermelho O gado ficou vermelho Mas então ainda O gado ainda Aproveitou Aproveitou ainda Então não perdeu tudo Bem dizer Não O gado aproveitou Daí eu falei assim Se quiser vir buscar aqui Os caras Vem com a carreta Lá depois E locutou E eu falei Describo Lá na cidade Tem toda a prefeitura Nem sei para onde Foi esses menacitos Mas foi uma história Acabou que foi doada Doada Tudo É coisa que acontece Você morou em muito Muito sítio Muita fazenda Me aventurei muito Fiz a minha roça Carvaei Em um canto Em outro Tudo Um pouco Fico Mas eu continuo Me aventurando Mas cada coisa tem seu tempo Agora eu vou me especializar Mais Agora estou na mídia Estou estudando Bastante Sobre vários assuntos Sobre a agricultura Sobre como se preparar melhor Eu vou ver se eu Agora vou Aí se eu me dou melhor Filtrar melhor Nisso aí E eu sei Que o pensamento seu É na pitaia Vou ver se eu invisto Na pitaia E vou Me preparando Deixa eu mostrar rapidinho Para a moçada Aqui tem uma tantada De Vou mostrar o Tonho Uma tantada De quiabo Nosso amigo Tonho Está cortando O que é Tonho? Estalim? Nós estamos Olha lá Cortando estalim Bonitinho Quiabo Tudo lá Da roça Do Júlio É Quanto Que tanto Você acha Que tem de quiabo Aqui Uns 18 quilos Aí O que você planta Lá Você Aí moçada A chuva Chegou aí Se nós não Corre Ele moe Tudo Noia Agora nós Vai Vai moear Deixa eu virar Aqui Ele me deu Aqui Falei assim Não O nosso bate-papo Ele falou Não Calma O que eu quero E eu quero Que depois Você corta Vou deixar Para você cortar Júlio Tem a manhã Canivete Aqui Segura aí O que o Má Você cortando Para nós comer Ela Para nós Finalizar o Vamos comer Vamos comer Essa é É da branca Júlio Olha aí Coisa linda Ergue ela um pouquinho Mais Para nós Vamos comer Segura Um real Quilo Direto O produtor É mais barato Até Porque Eu vendo A dez Real Quilo E Depende da região Cidade grande Tem o produtor Que vende mais caro O produtor Que vende mais barato Tem Às vezes Meio fora De época Às vezes Na época É mais barato Se a pessoa Quiser Agora você não tem Ou tem Se a pessoa Quiser entrar em contato Com você quiser comprar É Agora Você tem Até domingo Eu vou ter Eu vou ter umas cem Por exemplo Um a cem Mais ou menos É umas cem Então se alguém Assistir esse vídeo Aqui Interessar Interessar Vai negociar Para você vender A sua hospitagem Porque Você vende Aqui na cidade Nossa Na Cariola Tem um pouco Só em encomendar Tem um pouco De encomendar Mas a maioria Está sem encomendar Eu vou ter Até domingo Dia 19 Parece Dia 19 Agora de fevereiro Hoje é dia 16 É Aí Eu vou ter Tem de 350 gramas 500 gramas Cada um Que é o Padrão Não Que é o padrão Que é para mercado Agora As pequenininhas Refugio Pequenininha E do miolo vermelho Você tem também Tem vermelho As vermelhas também Elas não estão aqui Estão lá no sítio Mas até domingo Outros casos Vermelhos Tá bom Calma Então moçada Se ele interessar E querer comprar Pitai O Júlio vai ter Uma 100 pitai O menino está começando A vida toda dele Ele sempre Fechou com horta Com plantar Colher Você viu Tem quiaba Agora ele está Se especializando Na pitai E está lutando Na vida Igual muitos Lutam Entendeu E só Conquista Quem luta Então o Júlio está aí Mais um amigão nosso Gente boa Humilde Eu estou no Facebook Também Isso Fala aí Júlio Como é que é lá Eu estou no Facebook Para quem quiser me procurar Lá está Júlio Ferreira No Facebook É Júlio Ferreira Até inclusive Eu já vou postar Um vídeo hoje De pitai Lá do sítio Da vermelha E da branca E você vai vendo Os vídeos que eu tenho lá É todo o pitai Desde quando eu comecei Desde quando eu estou postando Os vídeos lá As fotos É isso aí Acompanhe o Júlio Então moçada E quem quiser conhecer ele melhor É só entrar em contato Com nós aí E o Júlio mora aqui Em Presidente Alves Aqui no interior de São Paulo E quiser conhecer A roça dele também É Só chegar para cá Né Júlio Bora levar Tem lá no pitai Isso Bora levar aí Vai degustar Vai degustar aqui Vamos ver se o Júlio Vai entender como é que está Júlio Ó E aí moçada Ó Olha aí Coisa boa E essa pitai Ela é Você conhece mais Júlio Ela é Proteína Cálcio O que que ela Ela tem bastante coisa Ela tem muita fibra Ela tem fibra Ela tem fibra Eu já vi lá Mas nem me lembro mais Mas tem fibra Relaxante Ela é bom para emagrecer Tem modo de utilizar Muito boa Uma delícia Então é desse jeito O que não é mais Finalizar o vídeo Grande abraço A todos aí Obrigado A você Que ficou com nós No vídeo Que assistiu o vídeo inteiro Nosso amigo Júlio Está aqui Se você quiser Se você quiser conhecer melhor Melhor o Júlio Comenta aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha Vídeos como Pessoas como o Júlio Humilde Simplicidade Ela vai fazer com outras pessoas também E o canal aqui É isso aí É mostrar As pessoas humildes Simples Gente boa E que tem de tudo aqui Beleza? Obrigado aí Deus abençoe E até a próxima Amém Vamos aí Vamos mostrar Oi Júlio Felicidade Nós estamos aqui Mais para frente Vou ter mudas aqui Vou estar ajudando Quem pretende plantar Aqui na região Vou ter outras variedades Também Da vermelha Da amarela Quem quiser interessar Se quiser observar No Facebook Eu estou lá Sempre postando um vídeo Comentando Foto assim Falando Dando alguma orientação É isso aí Valeu moçada Até a próxima Tóra 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 Obrigado. Obrigado.